Prepare-se, o amor está chegando! Guaratuba, no Paraná, vai receber a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Leve sua família e amigos para vivenciar esse momento de amor e fé. Missa Campal com Padre Robson de Oliveira, 12 de julho, às 5h30 da tarde, na Praça Coronel Alexandre da Silva Mafra. Participe deste encontro de devoção. Venha louvar ao Deus da vida e receber as suas bênçãos.